Hoje cedo E que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo A esmo Pois você ainda É minha direção Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me fez de uma carona Eu atendi com destreça Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Chemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro me entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago cheio de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Eu faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Eu faço amor de verdade Pegue-me Aqueça-me seu corpo amor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu vai nascer Só você e eu E nos olhos O espelho da paixão Não vai Como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde Por favor Eu só quero o seu amor Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais E ninguém mais Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vá Você tem que me escutar Por Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Amor Amor Eu não quero ver Você Você bate E aquela porta Se fechar Eu só Quero o seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz Pra você Não, não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim 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 Ouvi O fim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou, então o sol te foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo e hoje é nada É meu fim Eu te amei, me reconheço sem você Perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão Você deixou, então o sol se foi Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer mais um favor Deixei sonhar, acreditar Mais uma vez num grande amor Mente que eu fico que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Mente que eu finjo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Alguém Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar Que me queira amar também Que a vida me Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Dos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Deus Hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus Veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar De me fazer chorar Teu olhar Em cada rua Em que eu passei Em cada esquina Em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto Eu quis te ver Eu quis fugir Da solidão Mas este vazio No coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto Eu quis te ver Eu quis fugir Da solidão Mas este vazio No coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Já cansei de avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucar Amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma Coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado Amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma Coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é certo Não tem medo Não tem medo Não tem medo Não tem medo Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo e te acorda com beijo Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em você a todo instante Quero sair contigo em noite em voarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Amém. O vento me trouxe de longe o cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração é sua paixão Nesse sufoco Descompassado, lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado do malucinado Sentindo o cheiro dela O vento me trouxe de longe o cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro de flor, cheiro de amor Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração é sua paixão Meu coração é sua paixão Nesse sufoco Descompassado, lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado do malucinado Sentindo o cheiro dela Do seu beijo Eu me lembro Quantas noites e dias Mil fantasias E nós No tapete Tantos sonhos Mil loucuras de amor E a música solta No ar Nossas brilhas As mentiras E por dentro O desejo Ardendo no fundo Da nossa paixão Entre flores E espinhos Só carinhos Ficaram Dentro do meu coração Eu, eu Ainda gosto de você É impossível É impossível Te esquecer Ninguém tomou O seu lugar Deu, deu Uma vontade De você Uma saudade Sem querer Desejo Desejo Louco De te amar Nossas brigas As mentiras E por dentro E por dentro Desejo De esquecer Ninguém tomou Ninguém tomou O seu lugar Ninguém tomou O seu lugar É impossível É impossível Ninguém tomou Ninguém tomou Ninguém tomou Ninguém tomou Ninguém tomou De você Ninguém tomou O seu lugar Ninguém tomou Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o canto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não fui nem bem de nós dois Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o canto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não fui nem bem de nós dois Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga Sou um rei Eu já conheço o seu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar com os olhos E eu já sei Por que, o que e como Você quer Com qual carícia vou Te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo E nada nesse mundo vale mais E como na primeira vez E como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Sempre vem Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar Rolar e descansar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo E nada nesse mundo vale mais Do que você pra mim Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo vale mais Do que você pra mim Ai, 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 ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto Assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você Depois Não precisa Não precisa Assumo que não fui nem bem De nós dois Ai, 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 ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei Não pensei que a felicidade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto Assim Hoje eu sei Hoje eu sei Sou eu Sou eu Hoje eu Sou eu Hoje eu Hoje eu Tchau 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 Tchau